Fala pessoal, tudo certo? Nascio André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Skyrim Special Edition. Estamos atrás do troféu dos Artefatos Daédricos. Acho que faltam uns dois ou três mais ou menos. E a gente está aqui em Falkhurt. Bem aqui. Se acompanhando nossa jornada, vocês devem saber onde é que é. Fica bem um pouco abaixo aqui à esquerda de Whiterun, vindo em linha reta. E a gente vai fazer mais um Artefato Daédrico aqui. E para isso a gente vai vir aqui nesse local, que acho que é a prisão Falkhurt Barracks. E vamos entrar aqui. Acho que é a prisão daqui. Certo. Vamos descer. Vamos abrir a jaula aqui, a prisão realmente de Falkhurt. Vamos ver o que é que nós temos. Temos que encontrar um carinha bem interessante. Aqui ele, ó. Tá em primeira pessoa. Sinding. Vem para Gok, o monstro. Por que é que você está aprisionado? Por que é que você está aprisionado aqui? Aquena garota morreu por minha causa. Eu não tive a intenção de fazer, mas eu perdi o controle. Tentei dizer para eles... Ele está falando de um anel. Que anel? Esse é o anel de Hörsing. Eu disse que ele poderia permitir me controlar as minhas transformações. Talvez isso já tinha. Mas eu nunca sei. Hörsing não me importava por eu ter tomado. E me levou uma cursa nela. Eu o coloquei. E os mudanços só viram para mim. Eu nunca poderia imaginar quando. Isso seria nos tempos ruins. E os tempos ruins. Como... Com uma pequena garota. Eu não acredito que tenha um ponto em manter o segredo de que eu vou morrer aqui, de qualquer forma. Eu tenho certeza que você ouviu de homens que mudam para as minhas transformações sob a influência das Mães. Eu sou um deles. Sendo que ele é um... Lobisomem. O segredo dele. O segredo dele. Ele quer realmente esse anel para dar o controle para ele, para ele não se transformar, né? E não machucar mais pessoas. Então, vamos ver o que ele quer que a gente faça. Eu estou procurando um caminho para apoiar a Hirsing. Há uma certa espécie nesses lugares. Grande. Majestica. É dito que a Hirsing vai comunicar com quem que o salvasse. Eu o traquei dentro desses rios, mas depois eu tive o meu... Acidente com o filho. Eu quero pedir a sua perdida. Dê-lo de volta o reino. Mas, enquanto eu estou aqui, a espécie está na floresta. Tá. A gente vai procurar. Ele está na floresta. A gente vai lá procurar esse anel para ele. Anel de Hirsing. Vamos lá. Vamos lá. Tá. A gente vai ter que... Ó. Ele vai se transformar. Ele deu um anel para a gente. Ele vai fugir, né? Ele se transformou. Ele estava com esse anel. Will meet by Bloodmon. Bloodmon? A gente tem que matar a grande besta. Cadê o anel? Tá aqui. A gente pode se transformar com ele? Equipando ele quando a gente quiser. Alguma coisa desse tipo. Vamos lá. Sair daqui. Não acho que você pode... Vamos ver para onde é que é isso. Essa floresta. Vem aqui próximo. Vamos lá. Puxar aqui a arma que fica mais distante da gente ver. É uma corridinha. É uma corridinha. A gente vai ter que matar algum animal, né? Alguma besta, alguma coisa assim que ele pediu. E, pessoal, já peço para você dar essa força para o canal, aperta aí o like, né? Para ajudar a gente. É muito importante isso para nós. E, desde já, eu agradeço. E, desde já, eu agradeço. Fica aonde? Para cá? Subindo nessa direção. Que para cima. Que tipo de besta de animal é esse? Eu nunca fiz essa quest, não. O que é isso aqui? Se for, já era. Ó Que isso Deixa o animal em paz Aí Falar aqui Com aspecto de Ircine Muito bem, Caçador Você é Ircine? Eu sou o espírito do caçador Só um pincel do que o seu tipo chama Ircine Alguns chamam de Ircine Por que você Perguntaria ou chamaria por mim Um pincel do que o seu tipo Ele disse que Alguém roubou do santuário dele Esse anel que a gente está usando agora E ele quer Vingança, vamos dizer assim A gente vai dizer que a gente vai Pegar quem roubou esse anel dele Ok Matar Uma atrás De quem roubou Isso dele Está para ali Para onde? Ver a quest aqui É Comece a caçada Então vamos lá Tem mais dois inimigos Por aqui Vou deixar passar Estão lançando flechas em mim aí Cara E onde é isso? Ah, bem aqui Blooted Men's Grotto Será que eu já entrei lá? Já passei por aqui Pelo menos, né? Mas tem inimigos Aqui perto Não posso nem me Teletransportar Vamos lá Distanciar Para a gente ir para lá Mais rapidamente Vamos lá Vamos lá Aí, vamos lá Beleza Vamos entrar aqui Nessa caverna De Bloated Men's Grotto Sertão O que é isso? Junte-se Aproveite A A Caçada Olha isso Para onde é? Para lá Ó Eu Vim aqui Para matar você E eu Eu mereço isso, não é? Eu não posso parar Se é o que você quiser fazer A péssica É muito poderosa Mas se você me apresenta Eu posso ser um poderoso Para você E eu prometi Nunca voltar à vida civilizadora Ele diz que ele merece Mas Ele Quer viver Mas Se a gente Deixar ele viver Se a gente Poupar ele Ele diz que ele nunca mais Vai Voltar Sair daqui Voltar A viver No mundo lá Dos humanos Porque Ele sabe que ele não pode mais Que ele é perigoso Então vamos lá Vamos dizer primeiro Que a gente vai Poupar A vida dele Certo Agora a gente tem que ajudar ele Porque outros caçadores Foram mandados Para Matá-lo E a gente tem que dar cabo Desses caçadores Cadê-los 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 Beleza Está seguindo aqui Esperar os caçadores Aqui Ele já fez uma Uma devassa Aqui E aí queridão Para onde é que a gente vai Matar os caçadores Será que ela é para fora? Certo Eu acho que ela é fora Aqui não é Vamos ver Cadê-los Ele não veio? Está lá para dentro mesmo? Eita Que susto Cadê-los Cadê-los Caçadores Tem que esperar Alguma coisa Eles vão vir Por aqui Ah Tem mais coisa Para cá Ah Estão aqui Cadê-los Caramba Taca nele aí Por aqui Isso Isso Tem mais Aí Já foi Já foi Também Pronto E aí Acabou Tem mais para cá Deixa eu ver o que eles tem Parece que não tem nada de bom Essas flechas aqui Vamos lá Vamos lá E se tem mais caçadores para cá Tem Eita Cara Cara Esse caçador Não está fazendo nada Esse lobisomem Ó Pera lá Cadê Uma poçãozinha aqui Já foi Voltou aquele Pega ele lá Mas tu está muito folgado Mas tu está muito folgado Aí Vamos dizer para ele Último dos caçadores Está morto Beleza Completamos a missão Tem poção aqui Agora Parece-me que a gente pode voltar lá com Aquela divindade lá Demos a volta E Falar com ela E falar com ela Vamos ver se a gente encontra ela de novo lá Que A gente só tem um Um item A gente ficou Com essa aqui Esse artefato daédrico A gente vai dizer que a gente falhou A gente vai dizer que a gente falhou Em derrotar o Sirin Não é uma falha Meu servo E Em Por Brincar Minhas Outras Meus 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 ele matamos todos os caçadores, isso impressionou, e agora a gente pode voltar lá e completar o serviço, encontrar o lobisomem, será que a gente vai encontrá-lo por aqui? de volta, e acabando com ele, a gente fica com mais um artefato, que é uma armadura, basta encontrá-lo primeiro, cadê ele? e a gente pega o couro dele, vamos dizer assim eu fiz o que você pediu e encontrou meu favor, essa pele vai te servir bem, filho, olhe mais perto, minha glória vai proteger eu te abençoar de todas as desculpas do mundo, boa garota! beleza, agora ele nos deu mais um artefato da Hédrico que é cadê? ficamos com o anel e saver's hide que nos dá aí 15% a mais de resistência mágica e 50% a mais de resistência a pois a envenenamento né? e beleza então, já temos aí vários artefatos da Hédricos, eu acho que mais um a gente consegue liberar o troféu com todos acho que 15, artefatos da Hédricos aqui em Skyrim Special Edition, tá bom pessoal? mas vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado foi mais mostrando aqui essa aventura de como pegar esses dois artefatos da Hédricos e se você gostou, deixa o teu like, compartilhe nas redes sociais, face, twitter deixe teu comentário, favorita o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito então um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau!